Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, sempre no final de tarde, começo de noite, agora horário de verão. A gente ainda está claro lá fora, então uma boa tarde, mas quais as mudanças que são, hoje o nosso assunto é o marco civil da internet, e quais as mudanças necessárias, quem é que serão os principais beneficiados com essas mudanças? É a nossa pauta do programa de hoje, o marco civil da internet é um projeto que pretende regular o uso da internet aqui no Brasil, o nosso convidado é o ativista digital Marcelo Branco. Se você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então pelo telefone 32 30 15 30. Marcelo, boa noite. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado por convite. Bom, eu já ia entrar nas mudanças, mas tu falasse uma coisa assim dessa história do marco civil, acho que podemos resgatar um pouco, falar um pouco dessa história dele aqui no país. É, o marco civil da internet, eu acho que é a primeira lei brasileira construída de forma colaborativa, exatamente usando as ferramentas da própria internet. O ponto de partida foi em 2009, aqui em Porto Alegre, na visita do presidente Lula no Fórum Internacional de Software Livre, onde vários ativistas do movimento de software livre, defensores de direitos civis na internet, tiveram uma conversa com o presidente e na oportunidade o presidente, em público, determinou ao então ministro da justiça, atual governador Tarso Genro, que fosse construído um marco de direitos civis para a internet brasileira. E a partir daquele momento, no Ministério da Justiça, se montou uma plataforma de debates, através das redes sociais da internet, através de blogs, através do Twitter, de toda a estrutura de comunicação de mídias sociais, para que ativistas, a população em geral, construísse o texto do marco civil. Tudo tinha, de sobra, só tinha que... É, e uma coisa bonita, porque é a primeira iniciativa de governo aberto, de fato, que é uma tese, é uma teoria, né, a partir do momento que os governos começam a construir as políticas públicas usando as mídias sociais da internet como ferramenta de construção. Então, as mesmas ferramentas que servem para o protesto, para a reivindicação, para fazer revoluções e revoltas, obviamente, elas têm que servir também para aprofundar e melhorar a qualidade da democracia. Então, eu acho que o marco civil é um exemplo concreto de como se pode fazer isso. Quer dizer, o texto foi para a internet, né, foi durante mais de um ano debatido e consolidado num texto básico. Esse texto básico foi enviado para o presidente Lula no final do seu mandato, né, e nos primeiros meses do governo da presidenta Dilma, ela mandou o texto da consulta pública feita pela Sociedade Civil e Ministério da Justiça para o parlamento. No parlamento brasileiro, esse texto voltou a dezenas de consulta pública, né, feita em várias capitais, inclusive aqui em Porto Alegre. Então, nos parecia que o marco civil da internet tinha um grande consenso na sociedade. Praticamente todos os atores da cadeia produtiva da internet, pequenos provedores de internet, empresas envolvidas na cadeia produtiva, usuários, defensores dos direitos civis, defendiam aquele texto que veio das consultas, aperfeiçoado pelas consultas feitas no parlamento. No entanto, quando o texto foi à prova de fogo para ser votado pela primeira vez, ele já foi a sétima vez que se tenta votar o texto e não se consegue votar o texto... Quer dizer, o texto que está lá, porque ele tem um relator agora, o deputado Alessandro Molon, é exatamente esse texto, ainda não foi, não tem alteração. O texto do relatório do Alessandro Molon é um texto que todos nós apoiamos. No entanto, a gente sabe, através de várias informações, é que tem um poderoso lobby dentro do parlamento, e é por isso que ele não foi votado e aprovado ainda, principalmente um lobby vindo das operadoras de telecomunicações, as teles, por um lado, e por outro lado, um lobby poderoso vindo da indústria do copyright. Então, o que está em jogo? Vamos ver assim, para a gente... Eu acho que são duas questões. O marco seguido na internet, ele estabelece direitos civis na internet, a venda da internet como é uma carta magna da internet brasileira, seria a constituição da internet brasileira, quais são os direitos dos usuários. E o que está em jogo nesse momento? A tentativa das operadoras de telecomunicações em quebrar a neutralidade na rede, hoje a internet, se você tem uma banda maior, uma velocidade maior, você baixa e sobe conteúdos de forma mais rápida, se você tem uma banda mais baixa, você sobe e baixa conteúdos de forma mais lenta. Esse é o princípio da internet. No entanto, que tipo de conteúdo está trafegando, as operadoras e os provedores de internet não interferem nesse fluxo de informações. Sim, pode assistir um vídeo, pode ouvir uma música. Pode assistir um vídeo, assistir uma música. Pode simplesmente ler, entrar na rede social. Exatamente. Até usar um equipamento como o Skype, por exemplo. Esse é o princípio da neutralidade. Quer dizer, a internet é uma rede orientada a pacotes diferentes das redes de telecomunicações que ainda existem, que estão no mercado, que para cada tipo de serviço tem um tipo de conexão com uma qualidade e com uma tarifa diferenciada. Então, você vai fazer um link de televisão, é um custo. O pacote família é o pacote que permite o filme, o pacote que não permite tais canais. E eles que estão querendo fazer isso com a internet. E querendo fazer isso com a internet. Então, quem decidiu utilizar uma rede que não é uma rede que diferencia o tipo de serviço dos próprios usuários? Então, isso é um ataque aos direitos dos usuários. Porque as redes das operadoras de telecomunicações que diferenciam pacotes diferenciados para cada tipo de serviço, com tarifas diferenciadas e qualidade técnica para cada serviço diferenciado, elas existem, estão no mercado. No entanto, os usuários brasileiros e do mundo inteiro resolveram usar uma rede que se diferencia desse tratamento diferenciado. Então, a internet hoje é considerada neutra. Os criadores da internet, Vintocerf, que criou o protocolo IP, Tim Berners-Lee, que criou a web, defendem o princípio original da rede, que é uma rede neutra, onde as operadoras e os provedores de internet não podem interferir no fluxo das informações que estão ali dentro. Porque a única forma de interferir é colocar filtro na porta de cada usuário da rede. Então, eu vou ter um filtro em que eu posso usar a internet para ler e-mail, mas não posso usar a internet para ver vídeo do YouTube, por exemplo. Se eu quiser ver vídeo do YouTube, eu vou ter que pagar um pacote diferenciado para a minha operadora. Como se fossem pedágios. É, como se fossem pedágios. Se eu quiser usar o Facebook, uma rede social, eu vou ter que pagar uma tarifa diferenciada para usar esse tipo de serviço. Hoje, a internet não é assim. Eu contrato um serviço e utilizo todos os serviços da internet que estão disponíveis. O que se fala é que, sim, e as pessoas devem notar que algumas operadoras já estão fazendo, até em comercial de televisão, vendendo para os smartphones, aquela coisa. Você pode acessar o Facebook no seu celular, cobrando ou permitindo isso. Então, isso não no computador de casa, mas nos smartphones, podendo fazer isso. É, na telefonia móvel, a neutralidade na rede já foi quebrada. E eles querem instituir isso como uma regra. E não só essa questão de fazer uma cobrança diferenciada por tipos de serviço. A própria concorrência entre as operadoras, entre os provedores de serviço, está ameaçada. Porque um tipo de informação, por exemplo, que travega numa rede de um provedor X, se tiver dados de um provedor vindo do meu concorrente, eu posso quebrar a neutralidade e ir fazendo, ó, está passando dados do meu concorrente, eu vou retardar esse tipo de informação, transformando ela. Mas é isso, em outros países também funciona? É uma disputa global. No mundo inteiro, essa disputa pela quebra da neutralidade, que é uma pressão das operadoras de telecomunicações, que são os vovôs da tecnologia da internet, são as mais reacionárias e mais conservadoras. Esse debate está em curso. Mas nenhum quebrou ainda. Nenhum quebrou formalmente. Esse é o princípio da neutralidade. Nos Estados Unidos, inclusive, uma resistência do governo Obama, e estava na proposta do Obama, como ele se elegeu em 2008, manter a neutralidade da rede, diante da pressão das operadoras que querem, há mais de 10 anos, quebrar essa neutralidade na rede. Então, essa é uma disputa que existe no cenário global. Mas alguns países já aprovaram a neutralidade na rede, como a Suécia, o Chile. Então, tem alguns países que já têm o princípio da neutralidade, garantidos na legislação. Mas, além da quebra da neutralidade, tem outra ameaça, que é a censura prévia. Então, a indústria do copyright, as gravadoras, principalmente as gravadoras multinacionais, a indústria de Hollywood, do cinema, e no Brasil também a Rede Globo, por exemplo, eles querem instituir um princípio inaceitável sob o ponto de vista do direito à liberdade de expressão. Por exemplo, eles querem, no marco civil original, o texto original estabelece que qualquer conteúdo só pode ser retirado do ar a partir de uma ação judicial. Uma determinação, uma liminar de um juiz, enfim, precisa o poder público ser acionado para pedir a retirada de algum conteúdo do ar, como é feito com o jornal, como é feito com a televisão, como é feito com o rádio. Eles querem estabelecer um princípio de exceção, em que basta eu fazer uma denúncia que determinado conteúdo supostamente é protegido pelo direito autoral, que o provedor de internet, uma empresa privada, vai lá e vai ter que retirar esse conteúdo do ar. Então, por exemplo... Então, tu tens um blog... Eu tenho um blog, publico uma denúncia contra um político ou contra qualquer pessoa da sociedade, essa pessoa vai lá e diz, olha, essa pessoa está infringindo o direito... Sem entrar com uma ação judicial. Sem entrar com nenhuma ação judicial. Vai lá no Terra, vai no UOL, vai num provedor privado, e esse provedor privado decide que vai retirar o conteúdo do ar sem passar por nenhuma instância pública. Então, isso estabelece, no nosso ponto de vista, a censura prévia, que é inaceitável num Estado de direito. Então, acho que essas são as duas principais ameaças, e são essas ameaças feitas por lobbies poderosos, a gente sabe disso, a indústria de telecomunicações é uma indústria poderosa no mundo inteiro, as teles, as operadoras de telecomunicações, e, por outro lado, a indústria que foi poderosa no século XX, e que a internet entrou como uma ameaça ao seu modelo de negócio clássico, que é a indústria do cinema, as grandes gravadoras, as grandes editoras, que vê o modelo novo de compartilhamento de arquivos como uma ameaça. Então, elas querem estabelecer uma censura e a possibilidade delas, ou de qualquer pessoa, numa simples denúncia, retirar o conteúdo do ar. Mas você acha que é possível retroceder num momento como hoje? Quer dizer, terça-feira, o Congresso Nacional vai estar reunido lá. Será que é possível ter esse retrocesso sem que ninguém se manifeste? É possível. E é possível também que, a partir de um retrocesso, a galera suba em cima do telhado do parlamento de novo, como tem que ser feito. Porque eu acho que nós estamos tensionados entre dois grandes forças políticas no Brasil. Uma coisa é as vozes que vêm das ruas, é as manifestações que estão pedindo mais democracia, mais transparência, e outra é essa lógica do parlamento, dos lobbies, de todo esse funcionamento que pressiona para que a gente tenha legislações extremamente conservadoras que não atendam os interesses da maioria da população, mas sim o interesse desses lobbies. Então, acho que o marco civil é mais um teste. Então, é possível o parlamento votar contra os princípios do marco civil, atendendo os interesses econômicos das corporações, como as teles? É possível. Só que vai ser um grande mico para o nosso país, porque na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu recentemente, que a presidenta Dilma abriu a Assembleia Geral da ONU, a presidenta defendeu os princípios do marco civil brasileiro como uma legislação mundial. Então, a presidenta foi a público na Assembleia Geral da ONU dizer, o que a gente está construindo no Brasil como marco civil, a gente quer que seja aplicado como um princípio para a internet no mundo inteiro. Principalmente com relação a essas questões do princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade, o princípio da contra-censura prévia, o direito à liberdade de expressão, a forma como a internet é governada no Brasil hoje é um exemplo, através do comitê gestor. Então, a proposta brasileira apresentada pela presidenta Dilma passa a ser uma proposta mundial. E imagina se dentro da nossa casa a gente não consegue aprovar uma proposta que hoje tem apoio de dezenas de organizações internacionais que apoiaram o discurso da Dilma na Assembleia da ONU. Então, acho que vai ser muito ruim, vai ser muito feio para o nosso país não conseguir aprovar uma lei como o marco civil na internet, conforme o texto original e que foi defendido na Assembleia da ONU, na abertura da Assembleia da ONU pela presidenta. Então, acho que cabe o governo acionar a sua base de apoio, a sua base aliada, para evitar que a gente passe essa vergonha de estar defendendo no cenário mundial uma legislação que a gente não consiga aprovar dentro do nosso próprio país. Mas a gente ainda tem mais coisa para conversar. Agora eu vou falar com a Mariana, né? Mariana Baierlech aqui hoje tem os seus serviços aos cidadãos e que vem aí com temas sempre importantes. Mariana, boa noite. Mariana, boa noite.